Música Estou muito feliz, estou de novo em casa, estamos todos aqui Eu ainda estou pensando porque eles retiraram a queixa Eu não sei, eles deviam estar com medo de alguma coisa Ai que música linda Fatima, Gui e Kerim podem dançar, eles podem dançar Alô? Só está tudo bem, graças a mim Não esqueça o favor que eu te fiz É, agora vai poder usar o vestido de casamento do seu guarda-roupa O que ele disse? Ele disse que vou poder usar o meu vestido de noiva Ele entrou na nossa casa, entrou no quarto da Fatima, Gui Talvez ele esteja mentindo, deve estar fazendo isso só para te provocar E como ele viu o vestido de noiva no guarda-roupa? Deve ter passado a mão nele Querim? Vai jogar isso fora? Joga assim Aquele canalha colocou a mão nele Querim, o que foi? Querim, aonde você vai? Eu vou descobrir como aquele safado entrou na nossa casa Você mandou o Mustafa atrás do Erdogan sem me consultar Eu só queria ter certeza de que o Erdogan levaria a culpa de tudo Nós temos que nos livrar dele Ele estava escondido aqui? Eu acho que estava sim Eu queria que ele tivesse deixado uma pista Ele deve ter colocado a mão em todo lugar Deve ter impressões digitais Vou chamar a polícia Chama sim Pessoal, eu falei com a polícia Eles virão para tirar as impressões digitais Ela está limpando tudo Não ponha a mão Eu vou limpar aí Eles te fizeram mal de novo E eu não posso fazer nada Só vou ficar vendo de novo A justiça vai dar o castigo Não vão conseguir fugir da lei Fatima, Gui, o que está fazendo? Não se canse assim Não estou fazendo nada Só estou limpando Fatima, Gui Se eu não limpar, eu não vou conseguir colocar a mão em nada Tá legal, esquece isso Vamos deixar tudo e ir embora para a casa do meu pai Você quer dizer fugir? Fatima, Gui, não importa o quanto você limpe Os rastros dele não serão apagados Não foi você que sempre me falou para eu não desistir? Não foi você que sempre me disse para eu continuar a lutar? Seu fardo não é mais pesado que o meu Não esqueça disso Mas eu acredito que isso um dia vai acabar E é por isso que sou paciente Sempre há uma esperança Você está com raiva, está cansado Mas tem que ter esperança por mim, por nós Superamos os obstáculos até hoje Vamos superar esse também Eu senti que tudo ao meu redor estava tão sujo Eu senti que tudo que eu tocava, tudo que eu vi estava muito sujo A promotoria o chamou para depor E... E ele negou tudo Não conseguimos provar que ele foi a nossa casa, no meu quarto É uma coisa tão ruim não se sentir segura em casa É isso que eles tentam fazer Me deixar com medo e me fazer fugir Nós não queremos fugir Todas as fechaduras da casa foram trocadas O Kerim fez cópias de todas as chaves Até instalamos uma câmera de segurança Me aborrece quando eu penso que isso é só para mim Tudo o que fizemos em casa, fizemos no restaurante também Só para fazer eu me sentir aliviada O Kerim ia começar a trabalhar, mas não pode por minha causa Mas... Como eu posso te deixar sozinha depois de tudo isso? Eu... Eu não reclamo de ficar o dia todo com a Fátima Gu Você tem alguma reclamação? Não Hoje vou encontrar a Ozgi E ela sabe disso? Sabe A mãe dela me disse Você vai ver suas feridas nela Vai senti-las de novo Nossas feridas ainda não cicatrizaram Podemos falar sobre o vestido de noiva? Você vai comprar outro? Claro Mas só quando resolvermos fazer a cerimônia A Fátima Gu é pura Ela vai usar um vestido branco Hoje conseguimos falar sobre o vestido de noiva Quando você me deu o vestido, isso me magoou Mas depois Quando eu abri o guarda-roupa Saber que ele estava lá Começou a fazer eu me sentir melhor Um sonho distante Que começou a ser visto mais de perto Quando eu abri o guarda-roupa Ficou esperando pacientemente como eu Mas não vamos pendurar o novo no guarda-roupa Podemos esconder no cofre Não Ele não vai te esperar no cofre Vai estar em você quando você disser que está preparada A Mary e o Kadir mandaram uma mensagem Tomara que seja boa Encontraram um vídeo do Erdogan seguindo você É verdade? Agora ele está perdido Eu falei pra você Eu falei Um dia eles seriam pegos Não podem ganhar sempre Deixa ele continuar mentindo Quem vai acreditar agora? Olá Obrigada por concordar em me ver Olha, eu vou esperar no carro Tudo bem Você me conhece muito bem Nos conhecemos mais que qualquer pessoa Nos conhecemos bem Eu não tinha esperança Seguindo o Erdogan Mas ele estava nas gravações Esses caras são os canalhas mesmo Pode me ligar quando você quiser Não fique em silêncio Oski Filha Oski A situação dela é grave Vem, vamos Oski, Oski O que houve? Calma, minha filha Vamos Eu preciso ajudá-la O que eu ia fazer? Você tinha dito que ia cozinhar batatas pra torta Ah, é Deixa que eu faço isso Faz outra coisa É melhor eu fazer mais empadas Eu vou guardar na geladeira E asso amanhã Vão chamar o Mustafa e o Erdogan Pra dar um depoimento esta noite Que maravilha Acabaram de pegar o Erdogan Mas o outro sumiu Come um pouco Eu trouxe pra você Muito obrigado Está se perguntando por que o Mustafa estava lá, né? Errado Eu estou perguntando o que esse cara estava fazendo lá Não pense nisso Por favor Pensei que fosse a Mary Ela está dormindo O que aconteceu? Fátima, Gu Eu não posso fazer nada Não posso te proteger Tenho que ficar aqui sentado Aquela garota A Oski Ela conhece a nossa história Ela me olhou como se Como se eu fosse um daqueles homens que te machucaram Você não é mais aquele homem pra mim Eu sou aquele homem, Fátima, Gu Mas eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu sei Os Yasharan vão pensar que saíram impunes disso Mas eu vou agitar as coisas em Esmir Eu não tenho tanta esperança Não, não Eu tenho esperança Tomara Alô, Fátima, Gu Oi, como você está? Ah, nem queira saber Mãe, ela começou de novo A Oski não quer que você fale com ela Começou de novo, Fátima, Gu Preciso desligar Depois nós nos falamos Ela está chorando desde que eu saí Todo mundo deve estar tentando fazer ela falar Talvez seja alguém ao redor dela Que ela vê todos os dias A irmã dela ainda é casada? E onde está o marido? Por favor, dá o telefone pra elas Eu vou falar uma coisa Meus inimigos não estavam na minha casa Perto de mim Me fala, o seu está perto de você, Oski Me ajuda Oski Tudo bem, querida Tudo bem, meu amor Tudo bem A Oski falou Nunca mais coloque a mão em mim Foi ele, mãe Foi esse canalha aí Fique longe das minhas filhas E larga, e larga Suas, suas malditas Maldita é você, sai daqui Como eu fui cega Como eu não pude ver isso Como eu não pude Que idiota Por favor, tá deixando ela nervosa Eu espero que ele pague por isso Que fique preso a vida inteira Você está bem, não está? Canalha, seu miserável Espero que você nunca mais saia da cadeia Seu canalha Ele confessou Quando o delegado pressionou um pouco mais Ele contou tudo Não tenha medo Vai ficar tudo bem Não Muito obrigada Eu sempre estarei com você Fatima Gu O Kadir quer se casar com a Mary Anda, vamos lá, vem É verdade mesmo? É verdade, sim Querem me ajudar aí? Mary O Kadir veio perguntar pra mim Se eu deixo você Se casar com ele O quê? Sim Como é que é? Minha resposta é sim Doutor Kadir Eu acho que a Mary Deu sua resposta Muito obrigado Muito obrigado Tudo bem, muito obrigado Tchau, Anderson Tchau, theoretically